Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Kashima da Worldview e aqui na minha frente estão os cartões SD da Sony, série M e série G. O modelo série M está em uma categoria intermediária barra profissional, com velocidade de transferência de até 260 MB por segundo de leitura e 100 MB por segundo de escrita. Já o cartão da série G está na categoria profissional e possui velocidade de transferência de até 300 MB por segundo de leitura e 299 MB por segundo de escrita. Ambos são classe 10 de velocidade e classe U3 de velocidade UHS-II. Utilizando cartões Sony de alta velocidade de gravação, é possível captar imagens contínuas na fotografia, por exemplo, utilizando o modo Burst ou vídeos de alta resolução em 4K. Além dessas vantagens, você passará menos tempo transferindo os arquivos do seu cartão para o seu computador por conta da alta velocidade de leitura dos cartões. A Sony disponibilizou para os seus clientes dois softwares que vão te ajudar demais. O primeiro deles é o File Rescue, que irá te auxiliar na recuperação daquelas imagens que você pode ter excluído sem querer. O segundo software é um utilitário de escaneamento do cartão SD, que poderá em poucos segundos escanear o seu cartão e identificar qual é o estado de saúde atual dele. Os cartões Sony série M e série G são de confiabilidade e durabilidade superior. Eles são a prova de raio-x, a prova d'água, resistente à temperatura e a prova de choque. E aqui na Worldview, você encontra toda a linha Sony de equipamentos. Você pode comprar através do nosso site ou vindo até a loja que fica aqui no centro de São Paulo, na Avenida Ipiranga, 1107. Não se esqueça também de curtir as nossas redes sociais como Instagram, Facebook e Youtube. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!